2, 5, 4, 6, 5 Então, na verdade, esse trabalho surgiu de uma necessidade que eu identifiquei assim que eu saí do conservatório, né? Eu me formei em 97, 98, né? E montei uma escola de música, eu já dava aula em outros conservatórios E nesse momento foi a primeira escola de música montada aqui no bairro Matal Consequentemente, né? Isso acabou sendo divulgado entre as pessoas, os moradores E muitos alunos apareciam querendo fazer aula e algumas crianças que também tinham interesse em fazer aulas de música, de violão Mas naquele momento era pago, né? Não tinham, assim, condições financeiras de arcar comensalidades E eu, com alguns recursos próprios meus, abri uma oportunidade para 30 dessas crianças, né? E aí essas crianças começaram a fazer aula e naturalmente, um vai divulgando por um outro e assim foi Então, de 30 se tornou 60, de 60 se tornou 120 Quando eu menos imaginei, já estávamos aí com quase 300 alunos atendidos O que te moveu? Eu acho que foi uma oportunidade que eu não tive, né? Então, naquele momento, a oportunidade que eu não tive de aprender a tocar um instrumento no meu próprio bairro Me mexeu bastante quando eu montei a escola e vi as crianças querendo aprender E eu ali com disposição de oferecer essa oportunidade Então, na medida que foi aumentando, eu não me fechei para isso Até porque eu entendi que a oportunidade de transformar a vida daquelas crianças era muito grande E o que a gente tem feito já são mais de 4 mil alunos atendidos Então, eu posso dizer que são mais de 4 mil famílias transformadas, né? Através desse projeto Transforma no sentido de que a música, ela mexe muito em todos os aspectos da vida do ser humano Ela consegue trazer disciplina, ela consegue trazer interação, sociabilização E a criança que participa das atividades de música, ela consegue levar isso para dentro de casa Então, você não vê só a criança fazendo aula de violão Você vê o pai participando querendo ouvir o filho tocar Você vê a mãe participando querendo ouvir a filha cantar E recebendo também as informações dos filhos quando levam alguns assuntos da aula que aconteceu para casa Então, você acaba envolvendo, impactando não só a criança E sim os seus familiares, famílias, irmãos e assim por diante Então, eu costumo sempre dizer que foram mais de 4 mil alunos atendidos E mais de 4 mil famílias impactadas com o projeto Porque hoje, muitas dessas crianças que hoje já são pais, né? E já têm uma vida constituída São advogados, são empresários bem-sucedidos São pessoas que, através dessa oportunidade, conseguiram ter uma transformação de caráter E receberam, né? Essa transformação de bom grado E hoje são pessoas que podem estar dando bons exemplos aí Então, o impacto é muito grande, social e cultural Saudade, o meu remédio é cantar Saudade, o meu remédio é cantar Olá, 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 Obrigado.